Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para você que não me conhece ainda, eu sou a Eliane do canal do Tudo. Antes de começar esse vídeo, eu já peço para vocês, deixa o like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos, comentem e compartilhem com os amigos, até com os inimigos. Hoje nós vamos fazer uma receita bem simples, gente, uma saladinha de macarrão. Bora lá para os ingredientes? Então gente, para essa receita nós vamos utilizar, ó, meia batata doce, meio fichu, meia cebola, meia pimentão verde, um tomate inteiro. Aí eu vou estar utilizando também, é, cheirinho verde à vontade, tá? E esse tanto aqui de macarrão que deve ter uns 200 gramas de macarrão cozido. Esse aqui, gente, na verdade é uma sobra, né? Então, como eu disse, é uma saladinha bem simples, fácil, rápida e reaproveitando o que já tem, né? Os legumes que eu vou usar, gente, eu vou ter que cozinhar o fichu e a batata e daqui a pouco eu volto com eles tudo prontinho, tá bom, gente? Beijinho, até já! Bom, gente, agora nós vamos preparar, tá bom? 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 Bom, gente, vamos preparar, tá bom? Bom, gente, agora nós vamos preparar, tá bom? Bom, gente, agora nós vamos preparar, tá bom? Como eu disse gente, isso aqui é bem levinho E como vocês podem ter notado Eu não coloquei sal aqui, né É porque já tinha o macarrão Como eu disse, era a sobra, né Ele era o macarrão com alho e sobrou Aí pra não desperdiçar a gente faz isso, né gente Tem que, ó Fiz a cabeça Isso que eu não tá agora com medo Bem gostosinho, gente, levinho Faz aí na casa de vocês Que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender Então meus amores, esse foi um vídeo de dicas, né Dicas de economia Porque com meio chuchu Meia batata doce Um tomate, meio pimentão Um pouquinho de reino verde Três colheres de sopa só de maionese que eu usei E sobra de macarrão Eu fiz um prato que é um almoço rápido Ou até mesmo uma janta, né gente Bem rapidinho Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscreve aí no meu canal Ative o sininho pra receber notificação de novos vídeos Comenta e compartilha com os amigos E até com os inimigos Beijo, até o próximo Tchau 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 Tchau